O tema da edição 2023 é documento curricular da Escola Bragantina, práticas e aprendizagens. A abertura da jornada pedagógica ocorreu na manhã desta quinta-feira no Teatro Museu da Marujada. Autoridades locais estiveram presentes, o prefeito e o vice-prefeito de Bragança estiveram na mesa oficial, além de secretários, vereadores e educadores. A primeira etapa da jornada é direcionada a gestores e coordenadores da Escola Bragantina. Em seu discurso de abertura, Alexi Brito, secretário municipal de Educação, destacou as dificuldades enfrentadas em 2022 pela falta de recurso do governo federal. Agradeceu os educadores pelo esforço coletivo, falou da perspectiva para 2023, incluindo a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, do município. Trapassamos uma barreira e hoje nós estamos aqui, de pé, agradecendo a nossa gestão, a pessoa do Sr. Raimundo, que nos dá apoio, do vice-prefeito, que também no Médio Esforço, de toda a nossa equipe da Prefeitura Municipal de Bragança, que estão entrelaçados nas nossas atividades intersetoriais no município de Bragança, seja ela da saúde, da educação, da infraestrutura, da assistência, enfim. E todos abraçam porque entendem que esse é o momento de estarmos juntos, porque precisamos melhorar a educação no nosso município. A vocês, gestores, meu muito obrigado pelo ano de 2022. É importante aqui frisar que vocês foram peças importantes, assim como os nossos coordenadores e todos os nossos professores que fazem a Escola Bragantina. Foi um ano de uma dificuldade que tivemos financeira, mas esse ano de 2023 é um ano próspero. Acredito eu e tenho certeza que esse ano de 2023 vai ser um ano de colheio. Já informando para vocês que o ano de 2023 é um ano que a Secretaria de Educação, através do nosso setor pedagógico, de todas as nossas ações, de todas as nossas secretarias, vão cobrar um pouco mais dos nossos gestores, dos nossos coordenadores. O que é que eu quero dizer para vocês aqui? É um ano que vamos precisar melhorar o IDEB do nosso município. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Mário Júnior, também se pronunciou. Segundo Mário, em 2023, o programa Saúde na Escola será mais presente, além do Escola Criativa. Discutir a educação Bragantina é numa reflexão muito simples, vereador Irine, a educação que temos e a educação que queremos. A partir desse ponto de partida do IDEB, que está sendo proposto como meta para 2023 e 2024, está na mão de todos nós fazer essa construção. Cada um na sua área de abrangência, na sua escola, nos seus alunos. E nós somos da gestão e também temos esse compromisso através do programa Saúde na Escola, que esse ano, em 2023 e 2024, atingirá só da área municipal em torno de 47 escolas, sendo 30 da zona rural e 17 da zona urbana. Parabenizar a equipe pedagógica da SEMED pelo programa Escolas Criativas, que já foi reconhecido nacionalmente no ano de 2022. E agora, no mês de maio, deve estar indo com a mesma equipe a Boston para participar de um Meet de Educação Mundial, levando a experiência de Bragança. Isso quer dizer, a única Secretaria Municipal de Educação do Norte que foi reconhecida por um trabalho pedagógico foi a nossa. Então, isso é motivo de alegria para todos os gestores. O prefeito Raimundo Oliveira, Mário Júnior e o presidente da Câmara, Marinaldo Ambrósio, assinaram na ocasião o termo de adesão do programa Alfabetiza Pará do Governo do Estado, que visa reduzir nos 144 municípios do Estado o atraso educacional nos anos iniciais do Fundamental 1º ao 5º ano, correspondendo à alfabetização no tempo certo. A Jornada Pedagógica 2023 deve ocorrer nesta quinta e sexta-feira.